Olá pessoal! Então, estou aqui para explicar um pouquinho sobre qual que é a ideia para trazer esse projeto de nós meditarmos juntos em família. Então, a meditação eu já mandei aquele vídeo que mostra o Maika, que vocês conhecem. Lá vocês podem ver a posição correta da meditação e eu explico a respiração profunda. A ideia é ir colocando vários desses videozinhos à disposição que, na verdade, são meditações guiadas. Mas, só para explicar a motivação disso, é que essa arte da meditação, ela permite uma união dos três centros que a gente tem, que é a mente, é o coração e é o corpo em si. Quando esses três estão reunidos, a gente é uma pessoa dita centrada. Agora, o que acontece normalmente? A sua mente pensa uma coisa, você tem mil sentimentos acontecendo ao mesmo tempo e o seu corpo está em diversas posturas de tensão. meditação. Essa sensação dos três reunidos é muito especial e é o segredo da meditação. É uma arte adquirida. A gente, conforme pratica, vai sentindo maior competência, maior bem-estar ao fazer essa meditação. Então, vamos lá. Toda vez eu vou trazer mais alguns aspectos da meditação, porque são tantos diferentes. Mas, assim, a primeira coisa que mais motiva é que a gente aprenda, em primeiro lugar, a respirar profundamente e calmamente e lentamente. Só a respiração profunda já está acalmando o seu sistema nervoso simpático, que é aquele que aciona nos momentos de ansiedade, de tensão, de medo, tá? Então, quando a gente respira profundamente, a gente aciona o sistema nervoso parasimpático, que acalma o simpático. E aí você tem o parassimpático trabalhando mais do que o simpático. E isso significa que seu corpo está sendo inundado de endorfinas e que todas as suas funções corpóreas, como a digestão, a circulação, todas elas entram em um equilíbrio. E você fica mais calmo, mais inteligente. Ao passo que o sistema nervoso simpático, como vocês sabem, sabem, ele enche o sangue de cortisol, de adrenalina, essas coisas todas que são muito nocivas ao corpo e aos sistemas todos, tá? Então, respirar profundamente é a primeira coisa, aprofundar e lentamente. A segunda coisa é que vocês vão começar a educar a sua atenção. Então, ela vai para onde você quer. Então, quando você está sentado nessa postura, nessa postura que eu descrevi e respirando profundamente, você está ocupando sua mente. Ela não consegue pensar em coisas, em desgraças, em coisas desagradáveis. Ela está ocupada, ocupada numa atividade que está justamente unindo o seu centro mental ao centro do corpo. Por quê? Porque a mente está ocupada. Você está comandando ela de, presta atenção, no ar entrando pela narina, descendo pela frente do corpo, até o abdômen, expandindo o abdômen. Aí continua expandindo, vai expandir as costelas, vai chegar até aqui em cima, vai segurar o ar por quatro tempos. Aí depois você vai expirar em ordem inversa, murcha aqui, murcha aqui, murcha o abdômen, segura vazio quatro tempos. Então, você percebe? Não é nada esotérico, mas a sua mente está apretando a atenção no seu corpo, fazendo a respiração. situação. Ela não pode pensar ao mesmo tempo, é impossível, nas coisas que você deixou de fazer, nas coisas que você queria ter feito, nas coisas que você acha que você não presta, ou no fulano que te ofendeu, ou no medo de alguma situação, de perder emprego. Não dá para pensar ao mesmo tempo em que você está fazendo isso, esse exercício. Então, percebe? Você está criando um momento de paz para você mesma. A sua mente está junto com o seu corpo, executando uma tarefa. E ao fazer isso, a sua emoção vai ficar neutra. Você não vai estar nem pulando de alegria e nem desesperado. Você vai estar com uma emoção absolutamente tranquila. Assim, tipo a superfície de um lago. Tranquilo, tranquilo. E assim você se deixa ficar. A minha proposta é cinco minutos por dia, inicialmente, mas que se faça em conjunto. A família senta, já acha um lugar onde vai fazer isso sempre, um lugar gostoso, onde todos possam se sentar na posição adequada, das costas eretas, as pernas num ângulo de 90 graus, né? A coxa com a perna, o pé firmemente plantado no chão. E, então, para as crianças menores, tem que ser um pouco criativa. Elas também tem que ficar com o pé apoiado. Não adianta ficar com o pé balançando, ok? E cinco minutos apenas, vocês vão perceber que passa muito rápido. Então, a minha proposta é que eu vou, eu acho que eu vou soltando áudios. Não há necessidade de vídeos, na verdade, mas um áudio. Que vocês então sentam e procuram fazer.